A criança Aniele Teixeira, ele vai em júri popular. Aniele, ela foi morta em setembro de 2021. Ao vivo, eu vou atualizar as informações com a repórter Thaís Aureliano, mais um integrante competente repórter do Sistema Arapuã de Comunicação. Thaís, agora sim, muito bom dia. Me fala deste julgamento que é tão esperado, vai ser um julgamento que há uma perspectiva inova, inclusive de embates entre o Ministério Público e o advogado de defesa do réu. É com você, Thaísa. Exato, Osto. Bom dia. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. A sociedade está aguardando muito esse julgamento. Como você falou, o crime foi em setembro de 2021, mas precisamente no dia 5 a Aniele desapareceu. Então, dias depois, ela foi encontrada morta numa região de mata, no bairro de Miramar. A jovem de apenas 11 anos, né, que foi morta, foi encontrada apenas com uma blusa, né, estava sem as vestes da parte inferior do corpo. E isso chamou muita atenção, teve muita repercussão. E o acusado de ter matado a jovem Aniele, o José Alex da Silva, vai à júri popular, a partir das 9 horas da manhã, aqui na comarca de João Pessoa, na próxima segunda-feira. E vai falar à justiça pela primeira vez. Por isso, a gente convidou o advogado de defesa, Daniel Alisson, para conversar com a gente sobre o assunto. Daniel, muito obrigada pela participação. O que é, então, que o seu cliente deve falar à segunda-feira, que até agora ele não se pronunciou? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Washington. É sempre uma alegria retornar aqui a Arapuã. Ele vai falar pela justiça pela primeira vez, porque na audiência de instrução e julgamento ele permaneceu em silêncio, garantido isso pela Constituição. Possivelmente, o que ele vai falar é realmente o que aconteceu naquela noite. E ele vai revelar realmente o que a menina estava fazendo. Então, por questões de estratégia da defesa, isso só vai ser revelado apenas em plenário. Quem foram as testemunhas já roladas também pelo Ministério Público? Quem é que vai participar desse júri? Fora as cinco testemunhas que o Ministério Público já tinha, que é o pai, a mãe e três conhecidas da família que conheciam a rotina tanto da praia como da família, salvo engano, os dois delegados e as duas peritas, somando ao todo nove. Da parte de José Alex, infelizmente, nós não conseguimos ninguém para testemunhar a seu favor. Contudo, isso não é preocupante para a defesa, porque nós temos os antecedentes criminais dele que estão totalmente primários e temos todos os laudos ao nosso favor que deram totalmente negativo. Então, as testemunhas, nós entendemos, fomos contactados, mas todos pediram que nós entendêssemos porque, como é um caso de repercussão, essas pessoas têm medo de possível represá-la, levando em consideração que invadiram a casa do rapaz e destruíram tudo. Tem alguma prova, né, já que testemunhas disseram que foi visto, né, o José Alex conversando com a Aniele na madrugada, né, do dia anterior, quando ela sumiu? Não, o que acontece é que realmente existe um vídeo no quiosque, ele não nega, ele passou a noite com o Cintia numa festa que estava acontecendo no quiosque, é oportuno levar, trazer à sociedade que o Cintia estava quebrando as medidas impostas pela justiça porque ela se encontrava no regime semiaberto por tráfico de drogas e mostrando que totalmente não tem consideração nenhuma pela justiça. Já José Alex, réu primário. Quando terminou a festa, José Alex tinha a opção de voltar para casa. Segundo ele, não voltou para casa porque tinha medo de dormir e perder a hora de voltar às 5 horas para a praia para poder trabalhar. Nesse período, Aniele se aproximou dele e eles ficaram conversando, ela brincando com a bicicleta dele, como aparece nos vídeos, só que em seguida ele pegou a bicicleta e voltou para casa e Aniele tomou destino ignorado que infelizmente aconteceu esse brutal homicídio. Então, como é que a defesa pretende encarar o Ministério Público e principalmente, né, após essas testemunhas, né, que vão se apresentar e a ausência de testemunhas por parte, né, da defesa? Qual é a sua expectativa para a próxima segunda-feira? A minha expectativa e de toda a minha equipe, né, tanto do doutor Gilberto como do doutor Amirela, são das melhores. Nós não temos testemunhas, mas temos provas concretas, provas oficiais assinadas por peritos. E nós temos certeza que quando isso for apresentado à sociedade, nas pessoas dos conselhos de sentença, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que esse rapaz vai ser inocentado. O Ministério Público está querendo é induzir os senhores que estão hoje me assistindo ao erro, porque não existe absolutamente nada. José Alex foi brutalmente torturado e teve um cabo de vassoura introduzido no seu ano e nós temos dois laudos comprovando isso. A prisão foi totalmente ilegal, ele foi preso de 11 horas da manhã, sem nenhum mandado de prisão e quando ele estava preso e segregado, no estado da Paraíba, às 8h35 da noite, esse mandado de prisão apareceu. Todos os laudos envolvendo a morte da menina em relação a DNA, PSA, larvas, esse tipo de coisa, nada foi encontrado. Nenhum material biológico de Aniele foi encontrado em Alex e nenhum material biológico de Alex foi encontrado no corpo de Aniele. E teve uma pessoa que um mês antes do homicídio de Aniele, que isso aqui é oportuno, foi na delegacia e afirmou esse rapaz há um mês atrás me estuprou na presença do meu namorado. Ela fez o exame, foi detectado na vagina dela esperma, foi feito o confronto genético e graças a Deus o exame saiu negativo. É uma pena a defesa ter pregado no deserto com tantos pedidos na justiça e esse rapaz em nenhum momento respondeu a esse processo em liberdade, porque ele já está segregado há mais de 400 dias. Então vai ser um júri de muito embate. Exatamente, vai ser uma verdadeira guerra. Contudo, o Ministério Público não sabe que a guerra é apenas uma ponte que nos atravessa para o lado de lá e do lado de lá tem liberdade e absorvição para a José Alex. Muito obrigada pelas suas informações. Então a gente vai acompanhar esse caso com certeza na equipe da TV Arapuana na próxima segunda-feira e lembrar também que o julgamento vai ser presidido pela juíza Andréa Carla Mendes Nunes Galdino hoje. Então eu volto com você. Muito obrigado, Thaisa. Eu, pela minha pouca experiência, né, porque aí tem muito mais experiência, tem gente até que cobriu até a guerra do Golfo e da Ucrânia aí que comenta política. Política não, aliás, ação de polícia, perdão, mas ação policial. Tem muito mais gente experiente do que eu. Agora, doutor, concordo porque o senhor está fazendo a defesa do seu cliente. A defesa, ela tem toda a sua estratégia para montar. Agora, eu só discordo com o senhor quando o senhor está dizendo que o Ministério Público está induzindo a um erro. Eu discordo com o senhor. Por quê? Porque o Ministério Público não foi o Ministério Público que apurou, não foi o Ministério Público que fez os exames, não foi o Ministério Público que colocou no papel o Ministério Público que recebe da Polícia Judiciária todo e qualquer processo analisado com as provas, com o que for necessário. Se quem colheu essas provas, se não foram as provas condizentes, se não é, o senhor pode questionar e tudo bem. Vamos respeitar. Agora, o que não pode é dizer que o Ministério Público está induzindo a um erro. Não. O Ministério Público, ele recebe a denúncia, recebe o pedido dos delegados que apuraram o caso, ele vem com todo o processo, analisa aqueles processos, aí denuncia o aculpado ou aculpada, seja lá por qual que for. Aí, se esse é o trabalho do Ministério Público. Se o Ministério Público achar, entender que aquelas provas não são condizentes, ele manda diligenciar mais uma vez, porque ele tem dúvida para poder denunciar o réu. O senhor sabe muito bem disso. Agora, o senhor é um excelente advogado, né? Bom advogado, porque aí o senhor já fala para os jurados que vão fazer parte desse julgamento na próxima semana. Então, tudo isso precisa ser analisado. A equipe da TV Arapam vai ouvir a promotoria, a equipe da Arapam vai ouvir o advogado de defesa, os advogados de acusação. Tudo isso precisa ser analisado. Se a mãe for posta em culpa, se terá alguma responsabilidade, conforme já foi analisado pelo senhor, aí a justiça que toma as devidas providências. Agora, eu volto a repetir. Eu acredito, confio, respeito o Ministério Público desse Estado, que tem um trabalho fundamental. Os delegados que apuraram o caso são delegados responsáveis, são pessoas qualificadas. Agora, as provas aí, o senhor vai discutir através da justiça. Agora, eu volto a repetir. O Ministério Público da Paraíba tem e terá sempre o nosso inteiro respeito. Agora, no momento que se diz que induz ao erro, aí é questão de a gente ver como é que a promotoria de acusação vai se comportar no momento do julgamento e também o advogado de defesa, que é o senhor. Então, vamos ouvir para saber quem vai demonstrar a prova, como foi e etc. Aqui, nós estamos para ouvir todos os lados. E, mais uma vez, agradecer ao senhor pelo carinho, pela atenção que tem tido sempre, em todos os casos no qual o senhor defende. Mas volto a repetir. Eu tenho e terei sempre, no Ministério Público do meu Estado, o maior respeito e carinho e, acima de tudo, na demonstração de que o Ministério Público cumpre o papel como fiscal da luta. Vamos baixar agora o...